Olha, pessoal, tô indo lá na aldeia, aí eu fiz uma catança aqui, gente, ó, colhi bastante pimentões, né? Aí eu vou levar uns pimentão pra ela que ela gosta, olha, tá vendo? Tudo bem vicioso, olha isso, olha que lindo, gente, cês tão vendo? Aí agora eu vou pôr no saquinho, né, e vou levar pra ela, vou organizar no saquinho. E é isso aí, gente, daqui a pouco eu chego na Andréia e chega lá e eu gravo um pouco pra vocês, tá? E é isso daí, vamos lá. Olha, gente, dei uma limpadinha aqui que eles estavam todos molhados, olha que coisa linda, olha isso, a laje desse pimentão. Cês tão vendo que lindo, ó? Tem uns grandão, uns menores, ó. Até pimentão maduro tem, olha esse outro aqui, ó, que lindo. Cês tão vendo que laje? Agora eu vou pôr aqui no saquinho, ó, acho que vai dar dois sacos, né? Vou levar pra ela fazer salada, pôr na comida, que fica uma delícia, né, gente? E é isso daí. Olha, pessoal, onde eu tô aqui, ó. Gente, esse lugar é lindo, viu? Aqui é o cantinho da Andréia, vida na roça, gente, olha como é lindo aqui. Vocês que não é inscrito aí do canal da Lucinha Rocha, corra, viu? Se inscreva aqui, ó. Pra vocês ficarem vendo aqui todo dia essa lindeza da natureza, gente, olha. Olha isso. Como que aqui é lindo, a altinha da Andréia é a coisa mais linda, olha. Tem de tudo um pouco, é igual a Lucinha Rocha, tem de tudo um pouco. Olha isso. Olha aquela vista, gente, que vista mais linda. Para e pensa de manhã você acordar todo dia com essa vista, que linda. Gente, é lindo demais da conta, não é não? Aqui na chácara da Andréia você só encontra as lindezas da natureza. E aquelas pedras ali maravilhosas pra fazer um piquenique, gente. Rapaz, é bom demais da conta. E é isso daí, gente. Tô por aqui. Né? A Andréia me chamou aqui, gente. Né? Ela falou que vai me dar um presente. Então eu vim buscar o presente, gente. A Lucinha Rocha tá de presente, tá, Maria? Então eu vim correndo atrás de meu presente. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Meu presente aqui que a Andréia vai me dar, gente. E é isso daí. Então daqui a pouco eu volto com vocês. E olha, quem gosta dessa fruta? Gente, eu sou apaixonada por essa fruta. Eu amo de paixão. Olha como tá lindo o pé. Tá carregado ou não tá, gente? Para e pensa um suco. Dessa fruta. Gente, isso aqui é muito bom. Ó, filha, Maria. E o pé tá cheio. Tem muito. Olha que coisa mais linda. Tá super, super carregado. Nossa, ali tem uma gigante ali, ó. Ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas é lindo demais. Essa fruta é muito gostosa. Agora, para e pensa. Uma que eu amo também, de paixão. Da outra vez que eu vim aqui, eu catei e chupei bastante, gente. Achei que tinha acabado, mas não acabou não. Eu vou ver, gente, se eu encontro... É... É... Como ele fala? Ela enxertada para me comprar. Hum... Hum... Tem que pegar uma faca para contar. É uma delícia. Muito, muito boa. A região aqui é linda e beleza, ó. É rica, né? Na verdade, em beleza, ó. Vocês estão vendo que coisa mais linda por aqui? Olha como é lindo. Agora eu vou te mostrar uma coisa linda, gente, que tem aqui. Tô apaixonada. Vou levar até uma muda quando eu for. Olha. Vê se eu aguento essa fofura. E aí? O que vocês acham dessa fofura? Olha isso. Que lindeza. Gente, que coisa mais linda, ó. Eu já vou aproveitar e vou levar uma muda. Olha isso. Então tá num vaso. Porque quando eu for embora, eu já levo, né? Ó. Que perfeição divina de Deus. E tem a base, gente, ó. Eu acho que é base que pega. Ó, é. E é isso daí, gente. Por aqui tá desse jeito. Só as lindezas da natureza. Aquele jasmin também é lindo, ó. Eu lembro da minha mãe quando eu vejo jasmin. Porque no sítio lá, minha mãe tinha um jasmin branco. E ela amava ele. Como aquele é lindo, gente. É branco com rosa, ó. Agora ali você não consegue uma fiação, não, pra plantar, não. É difícil. Que lindo, gente. Vocês estão vendo que riqueza. Então é isso daí, gente. Daqui a pouco eu voltarei com vocês. Olha, pessoal. Vocês viram no começo do vídeo, né? Que eu gravei ali, falando que eu tava aqui na Andréia. E olha o que ela tá fazendo aqui, gente, ó. Minha gente, fazendo um bolinho. Não é bom? Olha. Ó que delícia. Eu amo assim, ó. A ver, Mária. Favinha, ó. Fava, minha gente. Olha isso, a fava dela, ó. Que delícia. Tô aqui me acabando de comer. O prato da Lucinha Rocha, ó. Já comecei a tacar, ó. Pode comer, minha gente. Gente, o que tem de fava aqui, ó. Vocês nem imaginam, ó. Que delícia. Ó, uma carinha aqui, bem assadinha, que ela fez ney fly. Olha só isso. Tá derretendo a gordurinha. Esse negócio tá bom, viu? Tá bom, delícia. Macarão. Olha isso, gente. Que delícia. Olha. Bom demais. Mas tá dessa cor aqui porque é carne boa, né, Lucinha? É. É carne boa. Tá uma delícia, gente. A carne de porco é essa, a bisteca. Ó, ela fez ney fly. Olha pra isso. Que delícia. Tem arrozinho soltinho ali, ó. Maravilha, ó. O outro, minha gente. Tá aqui, ó. Olha. E é isso, gente. Tá aqui na casa da Andréia desse jeito. Gente, eu já tomei água de dois cocos. Ah, eu vi, Mari. Pensa. Comi carne de dois cocos. Foi. Agora foi, viu, minha gente? Ó. Já taquei aqui também, ó. Ó. Em 1.006. Como é que chama isso aqui, Lucinha? É. Cajamanga. E assim é? É, Cajamanga o nome. Hum. Agora, minha gente, só a Lucinha aqui gostou. Porque eu não gostei nenhum. Ela não gostou não, mas é uma delícia. E tô com o prato desse tamanho, ó. O macarrão tá caindo aqui pelas beiras do prato, ué. Nada. Eita, minha gente. E é isso, gente. Tô por aqui. Agora eu vou almoçar. Olha, minha gente. Eu tô cortando assim, olha. Olha. Olha, porque cada um pedaço desse é um toque de carne. Aqui, ó. Pra quem, amiga, esse prato aí? Vou entregar ali pra minha moça. Pra filha dela, gente. É. Ela tá aqui, ó. Tá vendo, gente? É assim aqui, ó. Desse jeito. É assim. E é isso daí. Então, eu vou almoçar. Daqui a pouco volto com vocês. Com certeza. É assim. Olha, pessoal. Que coisa mais bonita tá por aqui, ó. Vaquinha. Que coisa linda. Gente, agora eu vou com a André ali. Catar fava. Ela falou que meu presente é fava hoje. É assim. Aí eu vim buscar o presente. E após. Né, André? É. Aí eu vou lá colher com ela o presente, gente. Daqui a pouco volto com vocês. Né, André? É assim. Gente, ó que coisa linda. Um dia ainda eu vou criar uma vaquinha. Eita, como eu show linda. Essa é a sua, é? É. É do moço. É do dono, né? É. Gente, olha as preciosas dela. Que coisa linda. Sem rabo. Olha que linda. Achou linda, pessoal. Não tem o rabinho, não. Eita, minha gente. Olha, é pra Lucinha. Nós vamos pra roça, né, Lúcia? É, gente. Ó, já tô com o balde aqui, ó. É assim. Eu tô indo, gente. Pegar a fava, né? Põe a fava. É assim. Gente, a André falou assim, Lucinha. Vem aqui pra ter um presente. Aí eu vim correndo pro presente, ó. E a poise. Aí o presente, minha gente. Eu falei pra roça, põe a fava. É, o presente é esse. Pega a fava. Aí tô em um alto. É. Porque eu sou a louca da fava. E a poise. Gente, eu nunca vi uma fava tão boa que nem a da Andréa. É. Muito saborosa. Olha, minha gente. Olha. Antes tem aqui um pé de uva. Que legal essa água caindo aí, amiga. Olha. Não era tão bom, Lucinha. Se botasse lá assim, né? Agora lá as tuas coisas. Então, aí ficava assim, molhando. Era. Olha, minha gente. Antes tem aqui um pé de chuchu. Olha. E tá bonito, olha. Olha, minha gente. Chuchuzão. Olha o chuchuzinho aqui, olha. Já terei o chuchu daqui. Vai dar uns grandão. Olha, tá vendo? Vocês estão vendo aí, né? Olha. E que é isso, gente? Vou aqui com a Andréa catar a fava. Vamos lá, né, Lúcia? Vamos ver se nós vamos encher aqui o balde, né? E a poise, é sim. E é isso, ó. A roça bela é essa daqui, ó. É. Tá quente, tá quente. Tá, Lucinha. Tá quente, tá dando que foto. Olha, Lucinha, o milho quanto tá bonito. Tá linda, bonita. Né? Lindo, lindo, lindo. Você plantou o milho. E o pé de caju florido, olha. Olha, minha gente. Esse tá bom, é docinho? É, é. Vermelhinho. Tem que é do amarelo. É mesmo? É. Quando tiver alguém, tem que chupar. Oxi, e fazer doce? É, fazer doce. É. Doce de caju. Oxi. Tu acredita que eu nunca fiz? Ih, não, tem sim, não sei. É, tu já fez? Já. Menina, ficou delícia, viu? É. Nada. A poise não vai pegar caju daqui pra nós fazermos. Ah, com certeza. E de lá, da casa do patrão que eu trabalho também. Lá o pé fica... Mas eu só tô vendo a maravilha. Olha. Olha, olha. Tô entrando aqui na rota da Andréa. Olha que bem que viveu. Olha, minha gente. Feijão maduro, olha. Que coisa boa. Olha, tá vendo, olha. Apanhando fava. Vou encher o pote, viu, gente? Com certeza. Feijão, Andréa. Tem bastante, olha. Não tem? Olha. Só que aqui, gente, ela... Ela planta só pro consumo, né, Andréa? É. Só pra gente comer mesmo. É. Olha, minha gente. Aqui, Andréa. Olha. Olha. A roça de feita do açude. Né? Sabe se eu tiver com calor. Só tinha bugado em d'água pra tomar um banho. Só tomar banho. Ô, rapaz. É bom demais, não? E a Lucinha tá aqui, põe a fava. Bota aqui, Luça. Bota aqui. Espero que não apareça uma cobrinha aqui, né, amiga? Ave Maria, moleque. Tenhão. Que Deus o livre. Olha, minha gente. Olha. Fava. Olha. Olha. É, gente. Só tem as liquezas, viu? É, Lucinha. Aqui trabalha na roça, né, Lucinha? Tudo dos porcos tem, né? É bom trabalhar na roça. É, com certeza. Beleza? É, ué. É, é só tranquilo. É. Olha. Sequinha, né, ué? E é isso, pessoal. Eu vou fazer uma caçança aqui, ó. Só coisa boa, viu? É, nada. E a gente já volta, né, André? É, sim. E é isso daí. Já volto com vocês. Olha, gente. Porque a gente vai ficar enorme, né? Bota quente. Bota quente que eu tô gravando mais. Olha aí, gente. Olha aí. Carvalho lá na frente. Olha. E Lucinha aqui, né, Lucinha? Isso daí, gente. Tô aqui, ó. Só catando as gostosuras. Nada. Ficar comendo com carne de galinha, né, Lúcia? Acho que eu vou abater outra preciosa. Oxe. Pra comer que é safada. E após, é nada. É bom demais, ó. Não é? É. É, enfim, é desse jeito. Eu abati uma domingo. Ainda tem caixa na geladeira. É, você sozinha. É. Tá lá ainda. Agora tava gorda, viu o vídeo, viu? Tu viu, né? Nada. Tava gorda, gorda mesmo. Ó, eu acho tão bom pra pegar, assim, galinha, assim, de casa pro cara matar. A minha é que é galinha comprada de grande, não presta não. É. Né? Olha aqui, ó. Aqui ainda tem. Tem esse aqui verde, ó. Tem bastante, mulher. Olha. Olha pra Lucinha. Aqui, Luc, olha. Olha, meu gente, olha. Aí eu tô... Botei Lucinha pra apanhar farro. Apanhar farro pra Lucinha. Tô aqui, gente. Perdida aqui, ó. Tô enchendo o tamanho. Tampou. Nada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês que a gente já pegou, né? Até virou aqui, ó. Virou, Lucinha. Virou. E é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui nossa colheita de hoje. Olha, pessoal, o que a gente acabou de colher, gente, olha. Um balde de fava. Graças a Deus, olha. Um balde de fava, gente, ó. Que benção de Deus. É por isso que eu sempre falo, né? Prante que você vai colher, né? Ah, com certeza. Só vai colher coisa boa. Gente, olha o tamanho desse balde, ó. Ó. Olha isso. Ele é gigantesco, ó. Bem fundão. E a gente conseguiu pegar aqui esse balde, gente. Ó. Eita, André, agora tá pesado, viu? Tá pesado agora o trem aqui. Tá vendo, gente? Que benção de Deus. Aí tem fava com força, não tem? Tem fava com força. Aqui é fava pra Lucinha comer o mês inteiro, né, amiga? Com certeza. É. Aqui está a André, gente, ó. Gente boa aí, ó. E aí, meus amores, quer comer fava? Vem pra cá ajudar eu e a Lucinha a põe a fava. É, venha pra cá, gente. Né? Venha pra cá que a gente cozinha a fava, né, amiga? Vai ficar com o meu, olha. Ele fazendo bolinho. Bolinho é gostoso. E com carne seca. Olha, é uma delícia. E carne de galinha. Carne de porco. Carne de porco. Com sardinha. Para de pensar uma sardinha. Sabe aquela sardinha de balde? Da água de boca. Tu gosta de sardinha de balde? Gosto. Aquela é boa, eu gosto. Para de pensar com esse feijão, fazendo bolinho. Ai, Maria. É bom demais. É bom demais. E um peixinho, peixe. É uma delícia também. E aqui, assim, no assunto, como eu estou vendo aí, minha gente, ó. Jogar a tarrafa e ver aquele fidalgo bem grande. É. É bom demais. Maria do céu. Olha, gente, aqui é assim. Você catando fava com essa vista aqui. Perfeito, olha. Olha, Ave Maria. Aqui é lindo, viu, gente? É, olha. Aqui é só as lindezas da natureza. Pensa como é bom. É bom. E a gente está aqui colhendo fava, olha. Ave Maria. Né, André? É não, bom. Olha. É, gente. Agora, a gente vai para casa, né? A casa está tão longe, ó. É, agora. Estou levando aqui. Olha a casa aqui, André. É pertinho. Olha, meu gente. Olha. Olha o tamanho do balde. Agora vamos pegar... Vamos pisar agora. Vamos pisar para casa, né, amiga? Vamos pisar para casa, porque o balde já está cheio. É. E talvez nós vamos pegar outro balde vinho de novo. Vinho de novo, né, amiga? Né? É. Catar... Porque tem bastante sequinho também, né? É, mulher. É. A gente vai vir catar os secos. É, bora. E é isso. Olha aqui, minha gente. Olha. Como ela falou que tem secos. Olha aqui, tem mesmo. Olha, ela não está mentindo, não. Está vendo? É. Aí a gente vai vir depois catar os secos. Tem que catar. Né? Está vendo? Uma delícia, viu? Pensa em uma fava boa. Ave Maria. Aí eu comi a fava da Andréa mesmo, viu? Aí ela falou, Lucinha, venha para cá. Eu vou te dar um presente. Eu digo, ô, Chia, só se for agora. Pisei para cá, gente. Vim correndo. Vem. Eu sei que não, não sei, Gosto. Pronto. O preço que eu vou dar vontade, sabe o que? É sim. É um bato de farra para você ir apanhar. Ela achou, Chia. E assim, Chia. A gente vai apanhar agora. É. Olha. Olha como é que está aqui, ó. Olha, gente. Que coisa linda. Olha lá a cebola dela, gente. Está a coisa mais linda. Olha. Olha que linda aqui, ó. Está tendo bastante, hein, Andréa? Tem. A gente ficou, foi muito. Ficou. Vamos dar uma catadinha. Olha, tem umas bichonas aqui, ó. Hum. Eu não posso ver amarelinho que eu vim pegar, ué. Olha. Que riqueza de Deus. Quando Deus dá... Dá mesmo. Deus dá mesmo. E é isso. Só as gostosuras. Nada. Vocês estão vendo? Só as gostosuras da natureza que você encontra aqui na chaca. Olha, minha gente. Dá a Andréa vida na roça. É sim. E é isso daí, gente. Aqui é só as lindezas da natureza. Né, amiga? É. Com certeza. Está vendo? Olha que benção de Deus. Gente, eu já vou até agradecer a minha amiga aqui. Pela fava. Sabe por quê? Porque o celular já vai descarregar, amiga. Após... Já está com 3%. Vai descarregar. Após... Cerra aí. Olha, eu gostei muito que você veio e põe essa fava. E leve essa favinha para você comer com uma galinha bem gorda. Menina. Um show de bola com aquele machismo. Eita, machixinho. Lá eu tenho machixe quiabo. Eita, é delícia. Delícia. Então é isso, gente. Vou fazer essa fava aqui, ó. Com... Machixe... Machixe... Quiabo... Quiabo... Galinha gorda... Não, eu vou bater mais uma preciosa. Mais outra? Vou bater mais outra agora. Amanhã que dia? Não é sexta. Sexta, pronto. Acho que final de semana eu vou bater mais uma. É. Para comer com essa fava. A ver mais. Né, não, amiga? Que bom. Aí, ó. Pode pegar a bolsa. Se quiser botar na bolsa, pode. Então leva assim. É tudo ok. E se você puder ir lá no final de semana comer a fava. Ave Maria. Uma galinha caipira gorda. Uma delícia, menina. Aí eu te aguardo lá, viu? Dá água na boca, viu? Uma delícia mesmo. Aí você vai com seu esposo. Com certeza, ave Maria. Eu vou sim. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ele ter me trazido até aqui. E quero agradecer a você pelo presente que eu amei, viu? Muito obrigada. Que Deus te abençoe com muita saúde. Amém, amém. Tá bom? Cair, calhão. Que ninguém vai empurrar ela para cair. É, não é não? É. E aí... Vou dar uma motinha, rapaz, para ela. É, Severo. Está vendo? Me dá uma moto aí para eu andar com a André por aqui, né, André? Ave Maria. A gente vai andar aqui. Essas fazendas tudo por aqui que vocês veem, ó. É só fazendas. A gente vai ficar andando de moto o dia inteiro aí, André. Quando ele vir para aqui, quer deixar a Zé que vinha... Ele vai gostar daqui. Aí ele vai vir para aqui, que ele falou. Ele vai gostar daqui. Aqui é muito bonito. É. Ave Maria. Olha, tu tem uma moto, nós vamos para onde? Para casa da minha irmã ali na Rua Nova. Rua Nova. E para casa da Cidinha, minha prima. Olha. Agora é outra pessoa de tio, viu? É, né, amiga? Ave Maria, só estou vendo. A Cidinha tem galinha? Tem. Tem? Sei lá, tem. Para vender? Não, ela acabou. Ela acabou. Eu já vou levar para a bichinha. Ela acabou com as galinhas. É. E é isso daí, gente. Então, vou finalizando com vocês aqui, por conta que o aparelho já vai desligar, beleza? Mas, depois voltaremos, né? Ah, com certeza. Pode vir de novo. Para apanhar, faz mais eu. E quando tiver aquele vinho maduro ali, não é para mim, não. É para nós comer. Olha lá, gente, o milho. Já estou convidada para vir comer milho. Desde quando tiver maduro, Lucinha. Eu vou falar para você. Nós vamos fazer canjica para a mãe. Vamos, cala a boca. Um bingal de milho. Oxe, é um chão de bola. Olha lá o milho dela, como está lindo, gente. Nós estamos juntos e misturados. E é isso daí, amiga. Muito obrigada, viu? De nada, galera. Muito obrigada pelo almoço, que estava uma delícia. De nada, mulher. Eu amei a fava. A carne estava misericórdia. Estava muito boa. Muito obrigada, amiga. Que Deus te abençoe. Você e seu esposo. Amém, amém. Tá bom? E quando quiser aparecer na chaca, a Lucinha Rocha pode ir, viu? Oxe, que vai estar aqui. Pode ir a hora que você quiser. A Lucinha Rocha é o meu coraçãozinho. Ô, meu Deus. Eu amo a Lucinha Rocha. Eu gosto demais. Ai, gente. Aqui é gente boa, viu? Vocês aí do meu canal aí, que não é inscrito ainda, do canal da Andréa. Corra lá, gente. Se inscreva, viu? O canal dela é a Andréa Vida na Roça. É sim. Tá bom? Eu vou deixar o link do canal dela aqui, viu? Na descrição desse vídeo. Corra lá. Clique no link. Que vocês vão amar. Vão gostar, viu? Ó, de tudo os poucos que a gente faz, né, Lucinha? É, gente. Ela é que nem eu, viu? De tudo um pouquinho. Tudo da roça. Eu tô com a mão assim, minha gente. É o sol, viu? Na cara, viu? E é isso daí, gente. Então, depois, vou carregar o celular e depois volto com vocês, tá bom? E é isso daí. Então, até daqui a pouco. Se Deus quiser. Tchau. Que tudo com Deus. Pode falar. Olha, pessoal. Ó, eu acabei de chegar da casa da Andréa. Olha a quantidade de fava, gente, que ela mandou pra mim, ó. Eu tava lá, né, gente? Na verdade, vocês viram aí no começo do vídeo. Ela falou, Lucinha, vinha pra cá que eu tenho um presente pra você. Quando eu cheguei lá, gente, com essa riqueza aqui, ó. Que eu tô louca pro papo. Pensa numa forma boa com a Vandela, gente. Aí ela, isso lá, né, fiz uma colheita com ela. Chupei bastante aqui, ó. Cajamanga, que eu amo. Chupei bastante com sal. Chupei bastante com sal. E trouxe esses três ainda. Aí, gente, lá tem a maracujá. Ela já terminei esses quatro, ó. Ó. Ó, maracujá bonito, ó. Vou fazer almoço com esses quatro maracujá. Tem esses dois que caem lá do meu pé, mas ele tá mocho, ó. Tá mocho, acho que não tem nada. Depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Agora o dela aqui tá bem canudo mesmo. Tô sentindo que tá bem pesado. Aí aqui, ó, olha a quantidade de fava, gente. Muita fava, olha. Outro maracujá aqui, ó. Cinco maracujá, ó. Delícia, eu amo maracujá. Olha isso. Gente, a Andréa nunca viu igual, não, viu? De verdade mesmo. Deus mandou uma pessoa assim maravilhosa na minha vida. Só tem que agradecer a Deus. Eu nunca vi, gente. Uma pessoa assim, de verdade mesmo. Eu já recebi algumas ajudas, mas que nem a Andréa, não. A Andréa, ela tá em primeiro lugar. Entende? Nunca vi. Ela é muito, hein, que boa. Ela é esposa dela, a Maria. Vocês entendem? Agora eu vou colocar aqui, ó. Porque ela pode deixar aqui no saco, né? Senão acontece de... De... De ele brotar, né? Olha isso. Gente, olha a quantidade de fava. Aqui é fava pra eu comer o mês inteiro, ué. Que coisa linda. Eu ainda tenho na geladeira um outro feijão que ela mandou pra mim, que não é fava. É um outro feijão, mas é muito saboroso também. Mas a fava, gente, eu amei essa fava dela, viu? Eu cozinho ela, gente, ou com carne seca, ou só com sal e água mesmo, sem tempero nenhum. Entende? Olha, gente, transbordou aqui, ó. Ó, ainda tem mais aqui pelo chão, deixa eu catar. Minha expressão, ela tá cantando, acho que é... Elas colocaram o ovo. Eu vou lá catar o ovo dela. Olha isso, que delícia. De fava. Olha, muita fava, né não? Ó, que presentão, gay da André, gente. Olha aí, ó. Se você estiver, gente, uma vizinha assim, ó. Ou uma amiga, uma colega, um parente que sempre tá ajudando vocês, que a minha André tá me ajudando. Vocês deixam nos comentários aí, viu? Porque a André é nota 10, viu? De verdade mesmo. Ó. Aqui é assim, é só as lindezas da natureza, riqueza aqui. Por isso que eu sempre falo, plante, né? Plante que você vai colher só coisa boa. Olha. Que benção divina de Deus. Né? E é isso, gente. André é nota 10. Era o esposo dela. Outra coisa também, ela me deu uma abóbora, gente, gigante. Mas se vocês acreditam que eu não consegui trazer, aí depois o esposo dela vai vir aqui trazer pra mim. Eu não consegui, gente. Porque deu meio saco desse feijão. Né? E eu sou muito mole pra andar de moto, gente. Vocês acreditam que eu acabei não trazendo a abóbora. Aí ela vai... O esposo dela, né? Na verdade, vai vir aqui trazer depois. Aí eu vou pegar a abóbora e vou fazer um feijão gostoso aqui. Com a nossa fava. E vou tá fazendo a nossa abóbora, né? Se Deus quiser. E é isso daí. Aí depois, em outro vídeo, eu mostro pra vocês, tá, gente? Cozinhando essa fava. E a nossa abóbora também, tá bom? E é isso daí.